Ah, graças a Deus. Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Tá. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou analgésicos. Não deixa minha moto lá! Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Caralho, Buzzer. Seu braço não vai ficar bem. Puta que pariu. Preciso achar alguma coisa pro braço dele. Dá pra usar isso. Mas que saco. Buzzer tá acordado? Tô, Dick. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele tá fazendo? Não faço ideia. Eu vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. Desligo. Achou alguma coisa? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu. Eles tão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não brinca. É um lugar da hora. Tipo uma torre de vixia com cerco e tubo. É só chegar e... Chega. Tá aqui no fim, Jesus. Eu sei que é coisa errada. Vou usar isso aqui. Merda. Quase no fim. Tá aqui no fim. Agora é minha. Quem tá aí? Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Isso aí. Eu quero ir. É isso aí? Tchau, tchau. Eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Esse foi o último. Devem ter seguido a gente até aqui. Seus filhos da puta. Fiquem longe da montanha, o Larry. Buser, achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa. Era o que a gente estava conversando. Está na hora de pensar em ir para o norte. Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo? Dá para usar isso aqui. Ah, fremédicos do caralho. Vamos lá. 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 Ai, caralho, de chuva. Se não são os ferenéticos, é essa merda de chuva. Por quê? Tá sempre chovendo. Onde é que eu tô? Devo estar chegando perto. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tenho que achar minha moto. Quase lá. Quase lá. Tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Minha moto sumiu. Caralho. Porra, Copland. Aê, vou sair do acampamento do Copland. É a minha moto, droga. Aê, para. Espera, caralho. Eu não peguei sua moto, cara. Eu juro. Eu não vou te matar. Para de correr. Jesus Cristo. Você tem que falar com o Copland. Eu não sei de nada. Aê! Eu só quero a minha moto. Eu não fiz nada. Ai, caralho. Beleza. Agora eu vou te matar. Buzzer, você tá aí? Tô, Dick. Achou sua moto? Não. O pessoal do Copland chegou primeiro. Tô indo pro acampamento dele. Tô, Dick. Tigo Vzersnn. Isso aqui. N있는 kataku. Tigo VIII機. Já não, eu não estou buscando Ghostbile somebody. Certo? O que é isso? 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 Ele não parecia bem, estava meio arredo. É só o que eu tenho. Por que você está aqui? Ei, Dick, Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei, não é... Olha, eu vou ficar de olho. Procurar peças, eu vou te ajudar. Eu juro. Ok, e como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe, aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. E aí? O cara some da minha frente. 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 E aí Só deixa eu olhar Do que precisa E aí E aí E aí E aí Ei, se você ficar parado aí Vou abastecer Numa boa Me procura se precisar de algo Beleza, até mais Não Jesus, isso não é uma moto Booser, tá aí? Tô, Dick Ah, como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem Ok Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero Arranjar uns curativos limpos Uma pomada Alguma coisa Ah, beleza, pode ser Eu vou sair Confira se a montanha tá vazia Booser, não Não Você tá com queimaduras de terceiro grau Fica aí, descanso, ok? Eu vou voltar assim que der Eu acho que Eu acho que Sei lá, eu podia Podia tomar alguma coisa pra dor Tá bom, tá bom Eu acho que Eu acho que vou ver o que eu consigo achar É isso aí Ponto de verificação da Nero Vou achar alguma coisa pro braço do Booser Eu acho que Eu resolvo isso Você vai ser útil É isso aí Ponto de verificação da Nero Vou achar alguma coisa pro braço do Booser 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 Vou achar alguma coisa pra verificação da Nero Vou achar alguma coisa pro braço do Booser Vou achar alguma coisa pro braço do Booser Descatti Ok. Preciso disso. Preciso disso. Cuidado! Adelante! Não, não. Anda, anda, anda! Pode deitar! Não sobrou muita munição. Gerador. Deve ter um gerador por aqui. Bingo, tá aqui. Anda logo, filho da puta. É bom você ligar. Preciso achar gasolina. Beleza. Trancado. Deixe-me ver. Trancado. 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 Succata! Dá pra usar isso aqui. Ah, combustível. Estava precisando. Acho que já deu. Curativos, curativos, onde será que eles guardavam essa merda? Isso, curativos esterilizados. Foi o que o médico receitou. Agora eu só preciso levar isso aqui para o buzzer. O quê? O que é isso? Tecnologia da Nero? Um tipo de injetor de alguma coisa? Por que não tentar? Lá vai. Estamos nos preparando para evacuar. Fomos informados que todo o trabalho que fizemos aqui foi perda de tempo. Centenas de infectados estão vindo pela rodovia saindo de Fairwell. Estão no comando. Não dá para segurar. Os pontos de controle foram tomados. Estamos recuando. Ok. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Loser, tá aí? Loser, caralho. Responde. Ele não tá respondendo. Onde ele se meteu? Onde ele se meteu? Onde ele se meteu? A rádio Oregon livre parece um assunto pessoal. Pode crer que é pessoal. Eles faziam parte do meu acampamento. Mas pelo jeito não gostavam das regras de não roubar, estuprar, matar. Bom, talvez eles sejam iguais a mim, de saco cheio de ouvir tuas merdas paranoicas sob conspiração. Desligo. E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. E aí, Boozer, eu... Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! Ei, ei! Oh, merda! Caralho, Dick. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço, beleza. Caralho. Só Dick? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. Tchau. 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 Melhor do que nada. Tem gente vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse foi o último. Jesus, corre. Quanta gente você deixou puta? Tchau, tchau. Beleza. Esse aqui deve ser o gerador, mas meteram bala nele. Ok, acho que tá resolvido. Prontinho. Se você tivesse munição, eu não estaria respirando, estaria. Por favor, moço. Eu não atiro em mulheres se tiver escolha. Eu tenho escolha? Eu não tenho nada. Não tenho onde ir. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Achei a escotilha. Isso. Sabia que tinha uma. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Opa, um mapa. Parece que marcaram muita coisa nele. É. Ina-lhe. É. 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 A gente vai limpar a torre de rádio pro Coplan. Eu vou subir na torre pra ver se consigo ver alguma coisa. A gente vai limpar a torre de rádio pro Coplan. A gente vai limpar a torre. A gente vai limpar a torre. A gente vai limpar a torre de rádio pro Coplan. A gente vai limpar a torre de rádio pro Coplan. A gente vai limpar a torre. A gente vai limpar a torre de rádio pro Coplan. A gente vai limpar a torre de rádio pro Coplan. A gente vai limpar a torre. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, golpe. A única coisa que impede a gente de virar selvagem são umas nove refeições. Tenta passar fome por três dias. Não existe patriotismo pra quem tá passando fome. Meu cara, eu peço a Deus pra que você esteja errado sobre isso. Desligue. Rádio Oregon livre. Jesus, o que foi que eu fiz? Diga, como é que tá? Eu fiz uns trecos pra você. Se quiser passar aqui... Luzer, valeu. Tá? Eu passo aí depois. Luzer, tá acordado? Eu tô indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde tá indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo. Eu vou descobrir quando chegar lá. Luzer, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos esses filhos da puta. Eu sei onde você tá. O que o plano era isso? Caiu! Eles caíram! Eles caíram! Eles caíram! Esconde! Preciso recarregar. Ok, agora sim. Vem, fusão. A gente tá te vendo. Olha só! Vem, fusão. Tento! Não deixe escapar Você não precisa mais disso Anda logo Eles caíram! Eles caíram! Cuidado! Cuidado! Cuidado!